Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre Dom Pedro Casaldáliga, ou melhor, sobre o Pedro. Pedro do Araguaia. Pedro do Araguaia. E eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre da Leste. Aê, eu sou Pedro da Norte. Eu tô quase assumindo essa alcunha já. Olha aí, seria legal, hein? Já que o da Leste tá no céu, né? Então, você já pode pegar esse nome, né? Não, aí foi muito, hein? O quê? Deu falar que o da Leste tá no céu? Não, porque aí parece que eu tô querendo substituir. Não, não. Mas você pode se apropriar do nome, uma vez que já não tem mais ninguém em uso. É marcas e patentes. Já que a Cé tá vacante. Exato. Olha, não tinha como a gente não fazer um programa sobre Dom Pedro Casaldáliga. Insubstituível. Insubstituível. Mas Dom Pedro era tão sui generis que a gente resolveu fazer o programa de uma maneira bem sui generis também, não é, Alexandre? Também. De um jeito bem Dom Pedro Casaldáliga, né? Mas não sem antes vir com o jogo. Acho que é importante. Dom Pedro merece. É, um jogo pra lembrar que por trás do jogo, por trás da brincadeira, por trás da poesia, sempre tem alguma verdade e alguma candura, né? Porque quando a gente fala desses nomes, às vezes parece que é só a profecia, né, Pedro? Sim. E não, né? Tem toda uma espirituosidade. E esses dias revendo coisas de Dom Pedro, isso é muito marcante. Assim, e mostra o quanto tem um jeito de se viver a santidade sem tá recitando Ave Maria o tempo inteiro, né, Alexandre? Com certeza. Bom, vamos pro jogo, então? O jogo é teu, né? O jogo é meu. A gente vai de teste do Buzzfeed e prometo que da próxima vez que o jogo for meu, eu vou me esmerar. Eu vou fazer uma coisa que não seja teste do Buzzfeed. Mas olha, o da semana passada, do Vivo ou Morto, eu vi o Ricardo Biggi, nosso ouvinte, falou que queimou os neurônios, hein? É, mas foi bem elaborado. Você tá de parabéns. Foi, foi. Uma vez no ano a gente tem que acertar, né? Em agosto a gente consegue. Então vamos errar nesse. Vamos errar nesse. O teste é quem você é na Bíblia. Olha aí, tá vendo só? E a primeira pergunta é qual dessas virtudes você almeja ter? Castidade, diligência, paciência, gentileza, temperança, humildade, caridade, todas essas. Olha, todas essas e tem nenhuma dessas também, né? Ah, tem. É, tá certo. Ah, mas eu... Todas essas é querer ser Deus, né? Não rola. Ó, todas essas e nenhuma dessas você já exclui a humildade. É, exatamente, exatamente. Mas eu acho que... Não sei, viu, rapaz? Eu fico pensando aqui. Eu acho que sempre dá pra ser mais caridoso, então eu vou por caridade. Muito bom. Eu vou aqui de... Paciência. Paciência, tá certo. É, que às vezes eu falo assim, senhor, me dê paciência, que se o senhor me der forças... Eu quebro uns três, né? Vamos lá pra pergunta dois. Escolha um personagem de O Príncipe do Egito, que é o filme da Dreamworks. Então você pode escolher entre Moisés, Ramses, Zípora, Tuya, Seti I ou Joquebedebi. Joquebedebi. Rapaz, é uma galera que desconhecia, hein? Joquebede. É, Joquebede. Piada ruim. Joquebede. Rapaz, eu vou em Moisés, né? Moisés. Eu vou de Joquebede, que eu não lembro quem é, tá parecendo a mãe do Moisés aqui. Ah. E porque é um nome diferente. É, piada ruim. Vamos pro terceiro, Alexandre, bora lá. Escolha um animal para levar na arca. Essa é boa. Leão, coruja, bicho preguiça, macaquinho... Macaquinho albino, né? Macaquinho albino, urso ou lobo? Ah, eu vou de macaquinho albino. Ah, eu só posso ir de preguiça, né? Que é patrimônio brasileiro. Boa, boa. Bom, vamos lá. Não há bicho que represente mais o Brasil. Que o bicho preguiça. Que o bicho preguiça. Deve ser a nota de 500. Vamos lá, próximo. Qual desses fatores mais influencia a sua vida? Seus amigos, seus pais, seu trabalho, suas crenças, onde você mora ou quem você ama? Quem eu amo, sempre. Que bonito. Olha aí. Eu vou de onde você mora para corroborar a minha entrada. Tá certo, Alexandre da Leste. Isso mesmo. Qual superpoder bíblico você queria ter? Superpoder bíblico. Ótimo. Olha, isso dá uma série de... De programas, até. De ficção científica, eu diria. Sim, sim, sim. Fantástica, né? Vamos lá. Andar sobre as águas, superforça. Passar através das paredes. Eu não lembro desse personagem que passa através das paredes. Jesus, pô. Jesus passa as portas fechadas. Ressuscitado no Evangelho segundo João. Estando a porta fechada por medo dos judeus, Jesus entrou onde os discípulos estavam reunidos. É, que isso é a leitura fundamentalista. Mas vamos lá. Não, mas Alexandre, tudo aqui é fundamentalista. Essa galera manja alguma coisa de Bíblia, Alexandre, que fez esse teste. Verdade. Falha minha. Vamos lá. Ressuscitar os mortos, fazer água virar vinho, curar os doentes. Ah, bicho. Água pra vinho, né? Deve ser um vinho bom. É. E aí, eu vou de curar os doentes. É, porque eu vou confessar que eu tô bebendo vinho, entendeu? Então. Não, se você não fosse nudo vinho, eu ia. Ah, boa. Vamos pro próximo. Escolha um idioma bíblico. Aramaico, grego da coiné, que é o greguinho pobrezinho. Da roça. Ou hebraico. Alexandre, eu sei que você vai escolher o coiné. Então, eu vou pro aramaico pra gente deixar o hebraico de lado, beleza? Ótimo. Você não ia escrever o... Se você precisar... Vai, escolhe você primeiro. É, não. Eu vou de grego da coiné, mas eu acho que o aramaico é o hebraico da coiné. É, pois é, então. Então, a gente fica na roça. É, lógico. E a gente tem boas memórias com o grego da coiné, né, rapaz? Oh, sim. Vamos lá. Abraço, César. Ai, Deus me dê. Deus me defenderai. Vamos lá. Qual a sua história favorita da Bíblia? Aí, vamos lá. Arca de Noé, Davi e Golias, Sansão e Dalila, Adão e Eva, Lázaro, os três reis magos ou o meu favorito não está na lista? Eu vou de Lázaro. É, filha da mãe. Me roubou. Me roubou. Eu tinha pra mim que Lázaro, mas é, Lázaro, certeza, Lázaro, o pobre, né? É. Ah, então eu vou pôr o outro legal aí, que é Davi e Golias. Davi e Golias é bom. Davi e Golias é legal. Ah, já saiu o meu resultado. O meu também. Quem saiu pra você? Ave Maria, que... Olha, tô ligangeado. É, Deus. Deus? Pai? Você é aquele que está acima de tudo and todos. Olha que bonito, Alexandre. Adivinha quem saiu pra mim? Jezebel. Não, não vou, meu. Eu peguei Jesus. Olha aí. Tamo junto, meu filho. Mostra um outro erro teológico, porque Jesus é Deus, né? Tem que ensinar essa povo, né? Mas você é o único com tudo o que isso implica. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas veio para nos salvar. Ai, chega de heresia. Gente, vamos pro tema, Alexandre. Vamos, vamos, vamos pra coisa séria. Amém. 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 Danos, Senhor, aquela paz inquieta, que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Deus, dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refugio. A paz das armas rotas na derrota das armas, a paz do pão da fome de justiça, a paz da liberdade conquistada, a paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras, que tanto é xalão como salão. Perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. Pérez Casaldáliga Ipia nasceu numa província de Barcelona em 16 de fevereiro de 1928 e faleceu na casa dos claretianos em Batatais em 8 de agosto de 2020. Foi um bispo católico, espanhol, radicado no Brasil desde 68 e foi o primeiro bispo da prelazia de São Félix do Araguaia. Daí, o que mais a gente tem é história. Dom Pedro Casaldáliga foi o último desses grandes bispos que a Igreja Católica teve ali como frutos primeiros do Conselho Vaticano II, não é, Alexandre? Dom Paulo, Dom Pedro, Dom Pelé, Dom Hélder. É, assim, é pensar que o quanto que você pode grudar um homem com uma igreja, um jeito de ser e uma pessoa que é essa ideia muito cristã de alguém ser cabeça de um povo, tá aí Dom Pedro. E, claro, tantos outros, como o Pedro citou aí os nomes, mas pra mim, Pedro, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso, sabe? Remontar desde os tempos dos apóstolos, homens que dão a vida por um lugar, dão a vida por a sua igreja, dão a vida por seu povo. É difícil você imaginar uma figura cristã episcopal hoje, mas mesmo 10 a 20 anos atrás, como era Dom Pedro e a relação que ele tinha ali com o Araguaia, com os povos indígenas que o cercavam e tudo mais. Mas Dom Pedro também era uma figura muito, a gente já falou, sui generis, diferente. Ele era diferente, é curioso que a gente falou de Dom Helder Câmara, né, ainda há pouco. E Dom Helder Câmara era um bispo que não largava a batina, não é, Alexandre? É mesmo. Era um quarteto fantástico, vamos colocar aí, né, é a grande verdade. Dom Paulo era um cardeal, Dom Pelé era negro, né, o que você não tinha muito. E Dom Pedro era o gringo que parecia qualquer outra coisa menos um clérigo, não é? Aliás, essa era uma característica muito grande de Dom Pedro Casaldáliga. Ele aboliu totalmente o uso de roupas clericais, a não ser nas celebrações, não é? A capa deste programa, e você pode olhar aí, é Dom Pedro sem nenhuma roupa clerical, acocorado numa estrutura de telhado descalço, ao lado de um peão de obra, e do lado não aparece na foto um garotinho. Talvez essa foto represente melhor quem foi Dom Pedro Casaldáliga, que além de tudo era um baita teólogo, era um baita poeta, não é, Alexandre? E tem essa característica que o Alexandre disse, nunca tinha pensado dessa maneira, era um homem que colocou a sua vida ao povo o qual lhe foi confiado. Mas, Alexandre, a gente poderia fazer esse programa numa estrutura bem diferente como era Dom Pedro Casaldáliga, pode ser ou não? Provocadora. Provocadora. Como? A gente poderia falar de uma foto, essa da capa, e tudo que ela representa de Dom Pedro. A gente também poderia falar de um poema de Dom Pedro, e a gente selecionou aqui, pra falar uma questão teológica e tudo. A gente poderia falar de uma entrevista que há de Dom Pedro, que é um Roda Viva, que tá disponível ali, e é engraçado você ver quem tava entrevistando Dom Pedro naquela época, e os loucos que são hoje, né? E, por fim, um túmulo, o que representa bastante Dom Pedro. Não como alguém sepultado, mas o significado que ele dá ao túmulo. A gente podia seguir por aí, não é, Alexandre? Uma foto, um poema, uma entrevista e um túmulo. E, quem sabe a gente pudesse começar por essa foto, que estampa a capa do programa. Eu já descrevi ela, talvez a gente tenha aí deficientes visuais que escutam o programa. É uma foto em preto e branco, antiga. Dom Pedro deve ter aí, quantos anos, Alexandre? Uns 40, no máximo 50 anos, não é? Não, 50, não mais que 50. Não mais que 50, com camisa abutuada até a metade do peito, mas sem ser escandaloso. Óculos, descalço, de calça, acocorado numa estrutura de telhado. Essa imagem, talvez, represente Dom Pedro mais do que qualquer outra que eu conheça, não é, Alexandre? É, um homem, o contrário de corpo lento, né? Sim. Quase raquítico, um homenzinho, se você for pensar em termos de físico, de biotipo. Descalço, e eu quero pensar que, de repente, essa estrutura é de uma casa de alguém ali, da comunidade. Sim. E ele tá ajudando a cobrir. Olha só, né? A poética da foto por si. Um bispo que ajuda a cobrir o telhado, que, por sua vez, tem a função de amparar uma família. Isso tem tanto significado, né, Alexandre? Porque, quando alguém vai ser sagrado bispo, o que serve de telhado pra cabeça de um bispo é a palavra de Deus, né? Sim. Coloca-se a palavra como um telhado de verdade em cima da cabeça do bispo, né? Tem uma instituição também, né, uma organização católica chamada Ajuda à Igreja que Sofre, que é alemã, né? Na verdade, é mundial. Sim. Mas tem a sua sede na Alemanha, que eles fazem questão, Pedro, de quando uma paróquia precisa de ajuda, eles dão o dinheiro do telhado. Eu sei. Porque o telhado da paróquia Santa Paulina, no Heliópolis, foi custeado pela Ajuda à Igreja que Sofre. Pois é. E eu vou fazer um detalhe aqui, há um tempo atrás havia na Rádio 9 de Julho, que é a rádio da Igreja Católica em São Paulo, um programa sobre Ajuda à Igreja que Sofre, e eu fazia a voz do fundador da AIS, o Padre Werenfried, né? Puxa vida. E várias vezes eu gravei vários textos aí, interpretando a voz do Padre Werenfried, que é o fundador da Ajuda à Igreja que Sofre, que é um baita padre também, né? E eu também, meus estudos em Roma, foi custeado pela Ajuda à Igreja que Sofre. Olha que bacana, o quanto essa associação de fiéis católicos faz bem a igreja, né? Mas, olhando ainda pra foto, e talvez comentando um pouco daquilo que era o Ministério Pastoral de Dom Pedro Casaldáliga, esse talvez seja o maior ensinamento dele. Ele queria ser chamado de Pedro, sem títulos eclesiásticos. Tanto que, depois a gente vai falar aí da entrevista, o que motivou a entrevista no Roda Viva, né? Ele diz, eu sou Pedro, né? Podem me chamar de Pedro. Era um homem que entendeu muito aquilo que é a igreja latino-americana. A gente volta e meia fala dessa característica. Ele criticava muito essa europeização da igreja, esse eurocentrismo da igreja. Mas o que é bacana de Dom Pedro era essa inserção na vida do povo, e não só na vida do povo do peão, do sertanejo, mas também na vida dos indígenas do Araguaia. Ele tinha uma participação muito grande na vida desse povo, né? Sim, e também dá um rosto diferente para o clero da prelasia. É interessante a gente lembrar isso, né? Que prelasia não é bem uma diocese. Digamos, é um começo de diocese. É uma diocese em gestação, digamos assim. Mas Dom Pedro conseguiu colocar essa quase diocese no mapa, porque acabou se tornando referência de igreja, porque em Araguaia, ou na prelasia de São Félix do Araguaia, não há diferenças, ou não havia diferenças entre o indígena e o homem local. O caboclo. Não havia diferença entre clero e leigo. Não havia diferença entre homem e mulher. Entre bispos e padres, ele colocou aquilo que é a chamada colegialidade. Lógico, pode soar polêmico, pode soar sonhador, utópico e tudo, mas não há dúvidas de que Dom Pedro Casaldáliga empreendeu um modelo de igreja que tem muita semelhança com aquilo que são as primeiras igrejas. A igreja nascente, a igreja chamada de igreja primitiva. E ele conseguiu empreender isso. E talvez essa foto, pode parecer besta, mas é por aí que a gente quer caminhar. Essa foto represente muito o que foi mesmo a vida pastoral de Dom Pedro. Eu acho que a gente sempre lembra dos bispos pelos discursos, por isso, por aquilo. Não se via muito Dom Pedro Casaldáliga da entrevista, não é? Ele dava, lógico, quando era chamado, ele sabia da importância dele. Era uma figura que chamava a atenção. Mas o que se ressalta mais da vida de Dom Pedro era que ele era um pastor de verdade e um pastor em meio às ovelhas, né? Eu acho que vale a pena lembrar também, Pedro, que isso é uma construção. Ele assim se fez quando o missionário chegou no Brasil. Sim. Claro, os tempos também ajudaram. A igreja passava por mudanças estruturais. E todas essas mudanças já ajudaram a forjar o padre Pedro, que depois se tornou Dom Pedro, como essa pessoa despojada e totalmente aberta a assumir a vida das pessoas da sua comunidade, da sua paróquia, das suas comunidades, da sua região. E é importante que se diga também, e a gente vai retomar isso algumas vezes ao longo do programa, tudo isso causando desconforto nos poderosos, causando desconforto em quem não admitia isso, que queria o padre ali com o seu colarinho branco, o seu bispo com uma bela de uma mitra de dois metros de altura. Pra preencher o vazio, né? É, mas é porque... E isso aconteceu muito com esses bispos, né? Com Dom Pedro também, de dizer, olha, seu lugar é na sacristia, seu lugar é quieto, seu lugar é sem vez, sem voz, né? E Dom Pedro representou muito isso. E talvez essa foto defina a vida e o ministério de Dom Pedro Casaldálica. Depois, Alexandre, pouco antes aí dos despatrocinadores, a gente poderia pensar naquilo que é uma outra veia muito importante de Dom Pedro, que é a poesia. Dom Pedro era poeta, não é, Alexandre? Poeta. É, digamos, a teologia dele passava pela poesia. Sim, e mais do que isso, Alexandre, ele construía verdadeiras peças teológicas com as poesias, né? A gente separou uma aqui, e eu acho que vale a pena, é uma muito curtinha, e dizem que esse poema vai estar ali na lápide, né? Como o epitáfio de Dom Pedro. Que é, para descansar, eu quero só esta cruz de pau, com chuva e sol, e esses sete palmos, e a ressurreição. É curtinho, mas revela muito daquilo que é a fé, e revela muito daquilo que é a própria teologia de Dom Pedro Casaldálica. Há quem diga assim, ah, ele é um bispo da teologia da libertação. Tá, ele foi um bispo que fez parte desse movimento teológico que aconteceu na América Latina e tudo, mas ele era um bispo cuja teologia era centrada naquilo que a gente já falou lá atrás, o estilo de ministério pastoral que ele adotou para si, que era participativo, colocado no meio do povo, de maneira colegiada, sinodal, se fala tanto de sinodo hoje em dia, não é? Ou seja, Dom Pedro tinha uma teologia focada, fincada, melhor dizendo, nesse estilo eclesial, e olhando para a esperança, o que às vezes falta no episcopado. Pouco se fala e pouco se aponta para a esperança hoje em dia. O Papa Francisco critica muito essa igreja autocentrada, quando ele fala igreja em saída, é uma igreja que saia desse autocentrismo, uma igreja que olhe para a esperança, que olhe para o céu. E Dom Pedro costumava fazer isso na sua teologia, que era a sua poesia também, né? É, eu fico triste, Pedro, quando às vezes eu vejo as pessoas rotulando, ah, porque aquele bispo era da teologia da libertação, esse padre é da TL, sabe? O cara, ele foi escolhido pela igreja, foi referendado pelo sucessor de Pedro, e todo católico adora falar isso, ah, nós somos a igreja de dois mil anos, porque nós temos uma cabeça que é Pedro, o vigário de Cristo na Terra. E às vezes esquece isso, que o bispo, ele também é sucessor dos apóstolos, e que este bispo foi, estava em comunhão com Pedro, lógico, agora, às vésperas da sua morte, já estava aposentado, já era um bispo emérito, mas durante toda a sua vida, inclusive no período de maior crítica à teologia da libertação, lá estava ele em comunhão com o São João Paulo II, com o cardeal Ratzinger. Então, assim, é muito triste, é muito raso, e é muito burro quem faz essas distinções. Porque, assim, particularmente, falando um pouco de mim, eu tenho crítica a muitos movimentos, a muitas famílias religiosas, mas a admiração que eu tenho pela figura do sacerdote, pela figura do bispo, não diminui, sabe? Por mais que hajam críticas, eu acho muito feio quando a pessoa torce o nariz e fala assim, Ah, não, porque esse eu já descarto, ou esse não é legítimo, por causa do jeito que ele vive, com o evangelho, né? Sim. E a poesia de Pedro Casaldáliga, eu pensava isso, né? Retomando um pouco as obras dele, tem um livro que eu tive bastante contato, que eu conheci mais a poesia dele através dele, que é o Sonetes Neobíblicos, precisamente, que é uma aula de mística, você bota ali do lado de um outro espanhol, que é São João da Cruz, e você percebe o lastro, sabe? Que... o que liga um ao outro. E essa poesia encarnada, ou essa realidade transcendente através da poesia dos poemas de Pedro Casaldáliga, são extremamente ortodoxos, né? É uma poesia que você não vai encontrar heresia ali. Sim, eu acho que é perfeita essa definição de ortodoxia, eu falava de uma teologia elegante, porque há muita elegância, não só nos poemas de Pedro Casaldáliga, mas na teologia contida nesses poemas, endosso o que o Alexandre fala, e como às vezes me entristece, não é, Alexandre? Como, na verdade, essa partidarização, ela acontece não tanto no clero, e a gente pode falar tranquilamente, porque a gente pertenceu ao clero, mas parte bastante do povo. E aqui, para exemplificar isso que o Alexandre disse, D. Pedro Casaldáliga se envolveu, não se envolveu, ele escreve muito, ele escreveu um artigo em uma época, logo que teve a conferência de Aparecida, chamada A Verdade, Pilatos? É, e lá pelo meio ele fala que a verdade é que a igreja precisa continuar cuidando dos pobres, de que os pobres são o lugar de evangelização, tudo aquilo que é a base, como eu já disse, do Ministério Pastoral, da teologia de D. Pedro, que tem uma mística de ligação com a terra, de ligação com o povo, não é? E aí, um professor que nem é professor de teologia de verdade, não é? É um leitor do catecismo, e aqui eu passo vênia ao professor, doutor Antônio Manzato, que falava que o catecismo serve para quê? Para fazer primeira comunhão, não é? E esse professor, que acho que não vale a pena citar o nome, nem a que pertence, escreveu uma carta, e ele disse depois que foi pessoal, mas extremamente mal educada e desaforada para D. Pedro Casaldáliga, não é? Mal educada e desaforada. E ofendendo outros bispos, a gente esqueceu de citar, ele citou e a gente esqueceu de citar, Alexandre, D. Luciano, né? Desses heróis aí, desses grandes heróis. E eu lembro que nessa época, por conta dessa carta que circulou e tudo mais, um padre, que é padre hoje em dia, amigo nosso, ligou para São Félix do Araguaia e falou com D. Pedro Casaldáliga. E D. Pedro falou, eu estou tranquilo, não é? Isso aí não me ofende, não é? Mas o quanto esse jeito de viver incomoda quem quer também conservar um modelo eclesial, que, como disse o Papa Francisco, eu repito aqui, não é? Já não funciona, já não evangeliza, não é? Já não evangeliza. E D. Pedro Casaldáliga, então, sobreviveu a muitos outros ataques, a muitos outros embates, mas como disse o Alexandre, além de ser um baita místico, e aqui eu faço um paralelo, porque São João da Cruz também passou umas poucas e boas na sua época, né? D. Pedro Casaldáliga também passou, mas não sem perder a mística e o amor que tinha ao evangelho, à igreja e mesmo ao seu ministério, não é? Alexandre, eu estou falando faz 20 minutos, acho que a gente podia ir para os despatrocinadores, né? Sim, só queria fazer aqui, Pedro, uma retomada desse poema, que nos diz assim, Essa cruz de pau como chuva e sol é um verso enigmático, porque a cruz de pau remete a tantas pessoas que ficaram pelo meio do caminho. Quando você vai pelas estradas do Brasil, você vê lá uma cruz de pau enfincada no meio da estrada, você sabe, alguém morreu ali. Sim. E aí você lembra, né, de estrada e cruz, você lembra da Romaria dos Mártires, que era promovida por D. Pedro, e que lembra exatamente isso, de quantas pessoas que tombaram pelo caminho. E esse pedir a cruz de pau no pedaço de chão, é como se ele falasse assim, Mesmo que eu não morri mártir, eu me irmano a tantos estes. E aí ele conclui que, junto com a cruz de pau, ele quer também a chuva e o sol. E você pensa, né, tá certo. Tem lá o seu valor também. Você pensar que tantos bispos, tantos papas, são enterrados em mausoléis, em lugares, lógico, que depois servirão para visitação. E eu diria que com D. Pedro não vai ser diferente, né? Sim. Mas esse pedir a cruz de pau, a chuva e o sol, é como se dissesse, a minha catedral é o mundo. O meu pedacinho de terra é uma terra que depois alguém pode plantar alguma coisa aqui. E essa era a própria mística de D. Pedro, né, Alexandre? É, esse desnudar-se, até mesmo na poesia, e chamar a gente para olhar para essa sepultura, igual a tantas outras, é algo que choca. Exatamente porque você pensa, é um bispo. É, mas ele dizia, e aqui a gente vai mesmo agora para os patrocinadores, ele diz, aquilo que me faz é aquilo que eu dou, não o que eu tenho. Quanto mais eu dou, mais eu tenho, porque aí eu sou mais. Quanto mais eu tenho e menos eu dou, eu tenho menos, porque aí eu sou menos. É muita mística. Perdemos um grande bispo, ganhamos um grande intercessor. Perdemos um grande bispo, As águas dos rios, O brilho dos peixes, A sombra da vada, O valho da noite, O espanto da caça, A dança dos ventos, A lua de prada, Trazemos nos olhos O mundo Senhor O som doi a ta parte, A da que, Arcando a cadência, Dos negros patungues, Nas noites imensas, A África negra, da negra Bahia, das Minas Gerais, Os surdos lamentos, calados torrentos, acolho-nos. Amém. 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 Nós estamos hoje falando de São Pedro do Araguaia, o Pedro já falou que é intercessor, eu já vou me rasgar aqui, santo súbito! Uai, esses dias morreu também Dom Henrique e falaram santo súbito, é? É, é um bispo também, não é? Eu diria, quanto mais intercessão, melhor que a gente está precisando. Dom Henrique, Dom Pedro, olha aí, Dom Luciano já está no caminho, então vamos embora. Sim, e bem, estamos falando de Dom Pedro causa um dáliga, um... é basco, não é, Pedro? É basco. Ele era? Uhum. É, lá da região... ou é catalão? É da Catalunha, né? Barcelona? É, que é tudo ali... Eu não sei. Daquela parte separatista. Ele nasceu em Balsareni, província de Barcelona. Catalão. Catalão, olha aí, eu não sei. É, então, é um... e isso é importante ressaltar, porque este povo lá da Península Ibérica, sobretudo na parte espanhola, é conhecido por sua teimosia. Sim. São homens e mulheres com personalidade forte e que, olha, é difícil de mudar a cabeça. E assim é Dom Pedro, e assim foi em vida, e esperamos que no céu persista nessa cabeça durice de ficar ao lado dos pequenos e dos fracos, para quando a gente for pedir a intercessão dele, a gente possa lembrar isso, né? Vai no endereço certo, né? Olha, esse é o departamento que quem cuida lá é Pedro Casaldáliga, né? Exato. Ô, Alexandre, a gente falou de uma foto, de um poema, e nesse segundo bloco a gente pode falar de uma entrevista e também, lógico, no fim, a gente vai falar de um túmulo. E se a gente quer ter referência de uma entrevista, eu acho que nenhum é melhor do que a entrevista de Dom Pedro Casaldáliga ao Roda Viva, que aconteceu em 1988, veja só. Onde você estava em 1988, hein, Alexandre? Eu era um garotinho juvenil que estava iniciando a vida escolar. Ah, eu estava na rua brincando. Na hora que passou o Roda Viva, provavelmente dormindo, né? Porque minha mãe mandava dormir. É, eu também, sem dúvida. Mas o que é o mote, né? Primeiro, o mote do Roda Viva foi chamar Dom Pedro, porque houve ali uma espécie de entrever, não é? Dom Pedro dizem, e ele esclarece isso na entrevista, havia sido censurado pelo Vaticano por causa da luta, do que ele dizia, ele brigava muito com os latifundiários, ele defendia os povos originários, não é? Ele tinha toda a questão política também, ele teve ali um envolvimento com a turma da Nicarágua, na época do sandinismo, e ele tinha ali toda uma questão de agir pastoral de maneira muito ativa e altiva. E houve, na época, uma história de que ele havia pedido para cacauro. Sido silenciado. É, silenciado. E ele, na entrevista, dá um show de eclesiologia e de direito canônico, né, Alexandre? Poxa vida, eu revi hoje, cara. E a gente nem tinha combinado a pauta ainda. Ah, mas não tinha como não ir para lá, né? Ah, cara, eu, assim, fui procurar no YouTube, ver alguma coisa dele, eu queria vê-lo, queria ouvi-lo, e aí quando eu vi o Roda Viva, eu falei, ah, não tem como. Porque, isso é importante de se dizer também, né, Pedro? Sim. Esse programa faz um bem para a TV brasileira. Ainda hoje. Tem se tornado esse repositório de entrevistas e de apresentações de pessoas esplêndidas, extraordinárias do nosso país. Algumas nem tanto, né, Alexandre? Ah, algumas nem tanto, Pedro, mas assim... É um espaço democrático, né? É um espaço democrático. É um espaço democrático e também o que seria do McLunch feliz se todo mundo gostasse do Burger Kingão. Tá certo, tá certo, é verdade. O Alexandre, o que me chama a atenção nessa entrevista do Roda Viva, e o link está no post, você pode entrar aí no umaconversa.com.br e clicar diretamente lá, o Foca vai fazer esse favorzão para nós. Você consegue ver ali, primeiro, a figura de minuta simples que Dom Pedro é, o quanto ele não tem nenhuma intenção de ensinar nada para ninguém. Ou tem. Ou tem, mas assim, ele está muito, sabe? Tá, vocês me chamaram aqui, eu estou aqui, vocês querem que eu fale, eu falo. Você entende? Ele tem essa relação. Mas assim, Pedro, é aquela coisa mesmo do mestre que ensina porque a sabedoria está introjetada já? Sim, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Eu acho que ele tinha a percepção de quem ele era, não é? Sim. Ele tinha muita percepção. Não era um nécio, um inocente, um ingênuo, nada disso. E aí, ele é perguntado, né, se o Vaticano havia censurado. E aí, ele dá uma aula de direito canônico e eclesiologia, não é, Alexandre? Ele fala, olha, eu não recebi nenhum documento com o selo do Vaticano, de nenhuma congregação, não foi assinado por nenhum prelado, por nenhum bispo, nem pelo Papa. Então, esse documento não existe e eu vou continuar falando. Essa é a primeira parte, né? Não, e ele fala, né, que foi até a anunciatura apostólica e fala, qual é, qual foi, por que é que tu tá nessa? Exato. E aí, o anúncio, não, veja bem, pera lá, vamos ver direitinho aqui o que que aconteceu. O que que tem, não tem nada. Pera aí, o que que tem, não tem nada, deixa eu puxar aqui o... Não, é, de fato, não tem. Não tem, não tem, não tem nada, continua aí sua vida. Aí, ele falou, é, só foi me lembrar daquilo que eu já sei, do meu dever de ensinar, a fidelidade ao magistério. E lá no programa, ele afirma respeito ao Papa, mas, mas, ele mostra ali, mais uma vez, eu repito, como ele enxerga o seu modelo pastoral como um modelo pastoral que a igreja deve adotar e que hoje, Papa Francisco vem colocando como um modo primordial de igreja, que é a colegialidade. Sim, ao mesmo. Sim, e ele fala, olha, eu sou bispo de São Félix do Araguaia, o Papa é bispo de Roma, ele é bispo, ele é Papa, eu amo o Papa, respeito o Papa, mas ele fala, cada bispo tem direito sobre a sua diocese. Aliás, talvez a gente já tenha falado isso, mas é sempre bom lembrar, não é? CNBB não é a gerência ou a central, cada bispo tem direito sobre a sua diocese e ele é aquele que dá a primeira e a última palavra na diocese. E ele, inclusive, fala isso, que quem teria direito de censurá-lo e barrá-lo seriam os bispos, por exemplo, da Nicarágua, que é onde ele andava e tudo. Ele falou, até agora ninguém me barrou, então eu vou chegando junto na medida do possível. E uma coisa também, Pedro, antes de voltar pra questão teológica, que, cara, pra mim foi um dos momentos mais formidáveis da entrevista, foi na hora que estava lá fazendo a pergunta a Jean Rocha, a única mulher no meio daqueles boçais, e aí teve um mandrião que tentou atrapalhar a resposta de Dom Pedro pra jornalista que era a correspondente da BBC de Londres e do The Guardian, e ele fala assim, vamos responder aqui a colega jornalista, ela é mulher, ela merece respeito, algo do tipo, cara, foi a hora que eu, assim, mais vibrei na entrevista. Não, não, aquilo foi, assim, sensacional. Mostra que o cara estava em 1988, imagina Dom Pedro Casaldáliga hoje com aquele vigor lá no Twitter, hein, Alexandre? Que rapaz! Que a galera adora dar uma lacrada no Twitter e tal, imagina esse cara. O contexto da resposta dele faz você ver o contexto geral, né? Você olha aqueles caras, você olha os tipos de perguntas, e isso é, inclusive, uma coisa que, às vezes, me irrita ao assistir Roda Viva, porque também tem umas perguntinhas sem vergonha, né? Sim. Por parte dos entrevistadores. Parece que a galera não foi preparada, né? É, ou são capiciosos demais, enfim, a grande mídia tem dessas coisas também, né? E o âncora lá, o apresentador também, às vezes ele perde a linha. Cara, o apresentador, esses dias, tomou uma muqueta do Glenn Granwell, eu não falo mais nada. É, faz parte, faz parte. Tomou e tomou pouco. Tomou foi pouco. E, mas assim, pra dizer que, aí você vê também, já naquele tempo, através das perguntas, o quanto que a figura de Dom Pedro, mas também de Dom Paulo Evaristo, de Dom Helder, como eram figuras romantizadas, né? Como se romantizava a teologia da libertação no sentido de, olha, eu vou colocar aqui vocês dentro de um escopo, que eu acho que é a teologia da libertação, e vocês têm que seguir isso aqui, né? Vocês são vistos como isso, e pra mim, basta vê-los com esse rótulo, né? Então, aí tem lá uma das últimas perguntas, é... Ah, Dom Pedro, você quer dar tudo para os pobres aí? Quer vender o... Passar os museus do Vaticano pra Unesco? Mas e esse livro aí que você escreveu, vai ser doado? Aí ele dá uma resposta também à altura. Bom, bem, o papel não é de graça. A força dos trabalhadores que produziu o livro na gráfica não é de graça, né? Nada do que eu arrecadar desse livro é pra mim. Sim. E aí é a calhordice do capitalismo, né? Porque acha bonito falar que, ah, eu sou capitalista e eu quero lucro daquilo que eu produzo. Não produz nada. Capitalista não produz. Quem produz é o trabalhador. Sim. E mais na hora que você fala de igualdade, ah, mas se você quer igualdade, então você tem que pegar tudo e tem que doar. É. Esse povo não sabe refutar a melhor frase, Alexandre. Se o povo tudo produz... Ah, ele tudo pertence. Ainda nessa entrevista de Dom Pedro Casaldá ligar lá pro Roda Viva, eu acho interessante quando ele fala assim, olha, o Papa é bispo de Roma e como um cristão como ele, nós somos da mesma igreja e eu sou bispo como ele, ele tem direito também de ouvir que eu talvez não concorde com ele em algumas coisas, não é? Porque se ele é bispo de Roma e eu sou bispo, ele também tem direito de ouvir essas coisas. Agora, quem pode falar de mim, quem tem todo o direito pra falar de mim, é o povo lá de São Félix do Araguaia. Eles têm direito pra falar de mim. Né? É ele quase que dizendo, os outros não, mas eles têm porque eles convivem comigo, me conhecem, conhecem o meu trabalho pastoral. E ele dá essa abertura e ele, de novo, pra mim isso chama atenção. Esse é um resumo de Dom Pedro. Não, e ele fala, e eu ficaria muito feliz se uma pessoa que convive comigo viesse e me repreendesse. Sim, sim. Se o meu povo, se a Dona Maria lá da comunidade chegasse e falasse, Dom Pedro ou Pedro, você tá errado. É, ele é claro nisso, né? E é, de novo, repito, pela inésima vez, é o modelo pastoral e eclesial de Dom Pedro Casaldálica. Mas, Alexandre, ele lutava muito contra o colonialismo, né? Ele falava de uma igreja eurocentrista. E você falava de como os jornalistas querem colocar um modelo de teologia da libertação e encaixar ali o Pedro Casaldálica. Mas ele mesmo lutou muito contra esses colonialismos que também existiam na teologia da libertação. Aliás, quando a gente for falar de teologia da libertação, em algum momento, a gente pode chamar o padre Antônio Lisboa, que tem como doutorado uma crítica à diferença entre o discurso sobre a SEBES e o discurso da SEBES. Porque também existia, né? E a grande diferença de Dom Pedro é que ele era um homem inserido nas SEBES, inserido nas comunidades, de lá de dentro é quem falava. Então, isso dava a ele muito mais credibilidade do que tinham muitos teólogos e mesmo quem falava de fora, né, Alexandre? Eu lembrei agora, Pedro, um filme que, assim, com certeza você deve ter visto na juventude, marcou a minha entrada na igreja, que é Anel de Tucum. É um filme que, na década de 90, pra você se crismar, você tinha que assistir Anel de Tucum. Colocar um antes de crismar, né? É, e aí, cara, no filme Anel de Tucum aparece Dom Pedro, aliás, a história é assim, né? É um jornalista que vai investigar que ele quer desmascarar a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. E aí ele vai visitar Dom Pedro e encontra Dom Pedro rezando na capela, né, diante do Santíssimo. E o cara começa a se converter exatamente na hora que ele vê Jesus, porque ele é católico, ele acredita na Eucaristia e quando ele vê lá o sacrário de Dom Pedro e Dom Pedro faz a referência e fala, olha, luta por luta, você não pode se dizer cristão, né? A referência da luta, a referência da caridade, a referência dos pés no chão é o crucificado, que é o ressuscitado, que é o eucaristicizado. Nossa, teologia finíssima, bicho. Finíssima e assim, é irretocável, né? Num filme que puxa a vida, tem toda uma marca dessa coisa mesmo, né? Do ambientes de sébios, teologia da libertação. Eu diria, eu tô relutando pra usar a palavra doutrinação, mas eu acho que é seguro. Uma propaganda fidei. É o seguro usar, porque doutrina é coisa boa, né, Pedro? Sim, sim, sim. A gente gosta de doutrina. Sim. Mas eu vejo mais como uma propaganda fidei, uma propaganda da fé. Sim, e aí também me vem aqui a mente um outro livro que fez muito a minha cabeça, que é exatamente de Dom Pedro Casaldáliga, que é a espiritualidade da libertação. É, finíssimo também. Sim, que sempre nos lembra isso, não existe cristianismo sem espiritualidade, né? Ou não existe cristianismo católico, porque se nós acreditamos na trindade, acreditamos no Espírito Santo e, consequentemente, você tem que ter uma espiritualidade, né? Colando aqui essa minha digressão com aquilo que o Pedro falava com relação aos discursos e às práticas. Aquilo que move e, muitas vezes, aquilo que se prega. Aquilo que se faz e, na verdade, aquilo que não se faz em nome de um certo posicionamento. É, e aqui, Alexandre, eu pego carona do que você falou, da questão do discurso e a prática, porque talvez a melhor pregação de Dom Pedro Casaldáliga é a prática. Aliás, o discurso dele é fruto da prática. Há muitas fotos da casa dele, aquela casa de tijolo, ainda vista, é o fundo de muita foto que Dom Pedro Casaldáliga tirou, não é? E Dom Pedro foi o homem da prática até na escolha de onde seria sepultado. O túmulo de Dom Pedro Casaldáliga diz muito sobre a vida dele. No fim, ele resolveu ser sepultado no mesmo cemitério em que indígenas, em que gente que lutou pela terra, boiadeiros, peões, onde essa galera que lutava contra a grilagem de terra era sepultada. Lá também, na beira do Araguaia, foi sepultado Dom Pedro Casaldáliga. Ele falou até aí. A prática de Dom Pedro foi não tão somente no que ele fez, no modo com o qual ele organizou sua igreja, nos poemas, nas respostas, no conhecimento, nas perseguições, nas incompreensões. Mas Dom Pedro foi fiel ao que fez até o fim, não é, Alexandre? Sim. Querer ser sepultado ali, e aliás, a única vez que ele saiu do Brasil foi para ir ao Vaticano, curioso, né? Receber ali uma cadeira do dragão, não é? Mas ser sepultado ali no Araguaia é dizer, olha, tudo que era meu eu dei para o povo. E como você disse lá atrás, não é? Tudo que é meu ainda, o que me resta, que são os meus restos mortais, eles ainda continuam sendo um centro de referência para que o povo possa lembrar que, sim, um bispo os amou, conviveu com eles até o final e que está aqui, junto deles, morto, mas com certeza no paraíso, na vida eterna, levando as preces, a luta e a libertação desse povo. Maior testemunho de vida do que esse? Não há. Não há. É. Mostra o quanto esse pequenininho era sensacional, né? Eu fico pensando, né, Pedro? O quanto que tudo isso é... O quanto a morte marca, né? E, calma, a gente vai ter que fazer um programa sobre a morte fatalmente. Sem dúvida. Cedo ou tarde. Mas... É... Dom Pedro era para ter morrido bem antes, né? Uhum. Dom Pedro era para ter morrido no dia que morreu o padre João Bosco Bonnier. Uhum. E que andava com ele, que eram companheiros na evangelização e numa emboscada dessas armadas pelos latifundiários, falou assim, ó, você vai ter que matar o bispo. E o padre estava mais vestido de bispo do que o bispo e acabou recebendo a bala. E imagina, Pedro, o quanto isso marcou a caminhada de Dom Pedro, casal d'áliga, né? O quanto que, de alguma maneira, estar vivo era necessariamente ter que caminhar com essa certeza de que, ó, meu irmão foi antes porque Deus não quis, né? Porque essa é uma mística muito forte no cristianismo, né? Se você pensar, Jesus, quantas vezes que tentaram jogar ele do abismo, tentaram prendê-lo... Apedrejar. Tentaram apedrejar. E ele, não, agora não. Agora não é a minha hora. Da mesma maneira, o Pedro, o primeiro, Simão Pedro, que negou Jesus, que diz a tradição católica, teve lá o covades, né? O momento que ele quis fugir da morte até que ele falou, não, agora é a minha vez, e foi, e foi martirizado também. E Dom Pedro fez esse caminho de perceber de que, ah, quando chegar a minha hora, eu vou e dou a minha vida. E essa sepultura simples é quase como se dissesse, bom, se eu vou, agora eu vou como semente, vou ser plantado pra que desse lugar, dessa terra fértil, banhada pelo Araguaia, pelo rio, possa nascer mais vida. E assim é o cristianismo. E não dá pra você ser cristão se você perde isso de vista, se você não está atento a essa passagem de margem que ela é inevitável, né? Por que estamos vivos, até quando estaremos vivos, e depois desta vida, o que fica e o que nasce de mim. Depois disso, a gente tem que colocar na lista um programa sobre a morte, e a gente termina por aqui, meu irmão. Vamos nessa. Não é que você falou tão bonito que eu até engoli seco aqui, viu? Verdade. Puxa vida, viu, Alexandre? Tô aqui, só não tô batendo palma porque já tá meio tarde aqui, vai fazer barulho, entendeu? Não, mas não... Olha, a gente pode trocar a palma por um minuto de silêncio, mas não um silêncio de tristeza, né? De amargura, mas um silêncio... De místico. De esperançoso, místico, dessa certeza de que esse homem tão espirituoso e cheio de espiritualidade tá olhando por nós. Olha, a gente fica por aqui, e a única coisa que eu peço é, Pedro, intercede por nós aí, que eu sei que você sabe exatamente a dor que dói no povo mais simples. Amém. Obrigado. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti